Olha lá o Gil mudanceiro, rapaziada. Olha lá. Pensou que era mamão ficar em cima do carro, né meu filho? Faz força aí, viu? Salve, salve, rapaziada do nosso canal Toninho Vlog. Beleza? Espero que tudo bem com você e com os seus familiares também. No vídeo de hoje, rapaziada, eu quero falar brevemente sobre o Rafael, né? O Rafael foi uma perca recente aí. Eu recebi o comunicado através do canal do Marquinhos Transportes, né? Que o Rafael havia falecido, tá? Eu não sei o motivo. Eu tive contato com o Rafael em 2000 e no final de 2019, 2020, desde aquele período de vez em quando ele vinha aqui e comentava no nosso canal aqui. Eu também comentava e acompanhava os vídeos do canal dele, tá? Eu conheci o Rafael através dos vídeos que eu fazia de uma Kia Bongo K2700. Foi o carro que eu comecei o canal do YouTube aqui fazendo carretos. Certo? E eu trazia esse conteúdo aí de um carro que poucas pessoas conheciam. Eu participava de alguns grupos do WhatsApp. Um deles o Rafael também participava e colhia muitas informações aí da Bongo K2700. Em 2020, o Rafael comprou a sua Kia Bongo K2700. Azuzinha estava a zero, postou lá no grupo. Estava feliz da vida e também informou que ia começar um canal no YouTube também pra mostrar o seu carro. Certo? E é um cara que nesse período de lá pra cá só foi evoluindo aí, né? Passou a Bongo. Teve algumas melhoras que ele fez na Bongo. Depois passou a Bongo. Por último, já estava com um caminhãozinho aí, um Foton Almark, que é um baita de um caminhão também. Teve uma picapezinha rally, se eu não me engano. Então, eu acompanhava bastante os conteúdos do Rafael, porque era um conteúdo bem relevante pra quem gosta desse tipo de trampo, tá? Pra quem não sabe, o Rafael, ele é o Rafa Transportes, né, rapaziada? Infelizmente, ele veio a falecer aí. Quero desejar mais uma vez aqui meus sentimentos a todos os familiares, né? Muito triste mesmo, rapaziada. Espero que os familiares levantem a cabeça. Eu sei que é complicado você perder um pai de família, né? É um cara que era família, guerreiro, trabalhador e gostava também de Várzea, do futebol de Várzea, que era goleiro, tá, rapaziada? Então, eu deixo aqui meus mais sinceros sentimentos, meus pêsames a todos os familiares, que com certeza ele está num lugar melhor nesse momento, tá, rapaziada? Uma das certezas que a gente tem na vida, infelizmente, é a morte, rapaziada. Então, eu fico pensando até... Tem semana que eu fico desanimado, rapaziada, tá? Eu sou o cara que nem você. Tem semana que você está num desânimo danado, rapaziada, mas, assim, a vida é passageira, rapaziada. É muito rápido, né? Tem pessoas que conseguem realmente viver um bom tempo aqui, mas tem pessoas que têm uma passagem breve, né? E só Deus, só Jesus sabe qual o seu propósito aqui. Beleza, rapaziada? Então, eu tenho o serviço agora às 19 horas, né? O tempo está meio instável, certo? E eu vou finalizar esse vídeo com o que o Rafael gostava de fazer, né? Que era fazer os seus transportes, os seus carretos aí. Eu vou trazer para vocês aí, beleza? Então, bora lá para o vídeo. É isso aí, rapaziada. Vamos saindo para fazer o trampo, ó lá. Ó, roubando o carreto lá dos vizinhos, tá vendo? Aí, ó. Falando para vocês, mano, os caras não chamam a nós, não. Preferem chamar outros, ó. Vizinho não gosta de ver a evolução dos parceiros, não. Ó, rapaziada. Agora nós vamos retirar uma cama aqui, tá? É, tipo, é uma mudança que nós vamos fazer. Só que ele tem uma cama de solteiro para retirar aqui primeiro. Nesse endereço aqui que nós vamos fazer. Aqui é Jardim Record, tá bom? Da Serra. É um trampo noturno, tá, rapaziada? Sete horas da noite tem que chegar no cliente. Mudancinha noturna. Dá uma, rapaziada. Nessa rua aqui, ó. Número 55, né? É aqui mesmo, né? 56. 56. Tá me descendo mais? O carro me passou no meu 55. Ó, 56. Ó, 51. Deve ser lá para baixo, né? 55. Aqui? Olha, tem... É 32 e 55? Tem dois números aí. Tem dois números. Ó, rapaziada. Retiramos aí a cama aí, ó. Certo? Bom, rapaziada. Agora são sete e dez. Estamos chegando no endereço do... É... Jardim Record e agora Campo Limpo. É do Campo Limpo pro Campo Limpo, certo? É trajetinho curto. Eu nem falei para o Gil dar um salve para o rapaziada. Foi mal aí, rapaz. Boa noite! Yeah, yeah! Zonaçu, Tchutiu, Tchutiu na área. Mas, peraí, você não falou que era só quando o São Paulo fosse jogar? Já está começando. Aqui um dia começa... De novo o sofrimento! Tem um monte de São Paulino aí no canal. Esse cara fica... Cadê o Tchutiu, Tchutiu? Tudo cara firmeza, é nóis! Tamo junto! E dá-me tricolor! Para você que acompanha nossos vídeos aí, você já sabe, mano. Eu estendi o músculo desse braço. E depois eu consegui abrir o pulso. No mesmo braço, rapaziada. Então tá... Mano, tu tomamos remédio, mas o bagulho tá demorando demais para assarar, mano. Também porque eu venho pegando peso, né? Então tem que... Tem que dar um jeito de não pegar peso para poder assarar. Mas só de dirigir a Kombi aqui já é um trampo, né? Vocês estão ligados. Isso! Entra milhão mesmo! Parabéns! Se eu tivesse embicado a Kombi já tinha dado merda, hein? Ih, rapaziada! Ah, é aqui, ó. Olha o Gil aí. Vamos parar a frente de carro aqui, vai ter que ir. Olha o mudanceiro aí, rapaziada, arrumando a carga aí, ó. Aí sim. Olha os bagulho que estão saindo dali, rapaziada, ó. Tá vendo as coisas ali, no chão ali? Então os caras estão trazendo aí. Vamos trazer a máquina agora. Eu só estou aqui na... No apoio moral para o Gil aqui. Na contenção. Só na contenção, né, Gil? Vamos que vamos. Aqui é Martinica, rapaziada. Jardim Virgínia, né? Martinica. Martinica é um campo de futebol que tem aqui bem conhecido na região do Campo Olímpico. Uma subidinha aí, rapaziada, para testar a pedra com vós. Vai ter uma subida ali, cara. Agora que eu lembrei, mano. Minha subidinha é meio... Meio tenso, hein? Cavernosa. Você conhece uma pracinha que tem ali? Ah, sei. Ixi, é meio... Tem uma subidinha ali que ela é meio pesada, velho. Tem um bar do gordo aqui, ó. A deca do gordo. Mas ela sobe. Não, Jesus. Olha, essa subida aí, rapaziada. A subidinha é meio tenso. Mas ela sobe, hein? Ela sobe. Mas vai ter que meter marcha de primeirona. Mas dá para ir pela de baixo, mano. Eu acho que aquela de baixo ali é mais de boa, mano. Fala que tem um cara bem colado aí atrás. Eu acho que... Vou pela de baixo, rapaziada. Essa aqui é muito íngreme. A de baixo ela é mais tranquila. Dá até para ir por aqui, ó. Cortar por cima, mas vamos na outra ali. Só ter cuidado aqui para as coisas não agarrar nas árvores, hein? É. Então, essa aqui, ó. Essa aqui é mais... Sei lá. Acho que ela é mais de boa, mano. Na outra. Sério? Sério. É que aqui é tudo... Tudo lazerão, né? É. Só que aí o problema é aqui, rapaziada. Aqui tem uma valetinha. Na outra já não tem. Tá ligado a valetinha? Vamos pela outra mesmo. Ô dúvida cruel. Qual subida encarar. É aquela coisa, mano. Primeirinha para embaixo e... Vamos que vamos. Olha o caminhãozão aí, ó. Ixi, agora é o trânsito. Aí, rapaziada. Vai entender, ó. Olha o trânsito agora. Olha. Aqui é mais de boa, mano. A outra lá é mais... É bom, né? E aí? Vamos que vamos, rapaziada. Subidona. Vocês vão... Vocês vão ver como que a Kombi tá. É que ali vai ter... Vai dar para vocês verem legal. Subi. E eu ficava feliz quando a Kombi sobe nas subidas. A Kombi não é mais que nem antes, Ju. Antes, no começo, rapaziada. O motor tava chocho. Porque... Eu só pegava... Eu... Tipo... Vocês acompanharam a manutenção que eu fiz no motor. Né? Praticamente... Foi uma... Uma retífica, né? Porque ele trocou o anel e tal. Deu uma prunida. Até o carro amaciar de novo, rapaziada. Demora um pouco. E eu só tava andando de boa nos lugares pertinho. Depois que a gente foi viajar umas duas vezes com ela lá. Agora ela tá de boa. Deslanchou. Deslanchou. É, mas ela tava uma xuxa, né? Tava, tava. Tava tem ela. Tava com roda presa. Essas subidas aí, ela não subia não, mano. Não. Aqui nessa rua aqui, rapaziada. Tava falando no começo do vídeo dos caminhões. Nós vamos fazer um trampo cheio de caminhão na rua. Nós vizinhos, porra. Nem pra me chamar pra fazer o trampo. Olha os caras lá no carrinho lá. Chegamos juntos praticamente, né? Vai, rapaziada. Como é que tá aqui, ó. Se liga. Então tem bastante coisa aqui, mano, ó. Bom, rapaziada. Chegamos aqui pra fazer a segunda... Segunda remessa. Só vou virar o carro aqui. Aí, rapaziada. Tá vendo a sacaiada aí, ó. Vamos que vamos lá, mano. E eu não vou conseguir virar aqui, quer ver? Consegue. Oxi. Vai, vai embora. Vai. Pode ir, pode ir. Consegui, mano. Você é louco, cachorro. Dez palmas. Trinta palmas. Tomara que você nunca machuque o braço, irmão. Tá falando pra caramba aí. E o braço machucado aqui? Você esqueceu? Não, eu não tô falando nada, né? Eu tô entendendo o seu ânimo. Já machuquei, meu filho. Já machuquei. Já fiquei engessado com a cavícola, meu filho. Não, 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 não. Vai, eu cantou lá do cara a metade. Então, rapaziada. É o seguinte. Peraí, peraí, peraí. Tá vindo o carro? Tá. Caralho, mas tá vindo. Ah, ele deu certo pra entrar agora, filho da puta. Então, rapaziada. Segunda viagem agora. Não deu pra vocês verem lá. Tá bem escuro, mas chegar no endereço lá eu vou... Sacar do celular aqui. Vamos gravar lá. Certo? Aqui na frente, como vocês podem ver, roubando a sua visão aí da rua. Uma televisão enorme no colo do Gil aí. É. Trinta e duas polegadas. Trinta e duas é ruim. Isso aí deve ser quarenta e duas. É quarenta e duas. Trinta e duas. Quarenta e duas. Olha aí, rapaziada. Agora, ó. Como que tá aí? Ó, cheio de coisa. É que tá chovendo aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Então, vocês viram aí que o trampo foi bem pertinho, né, mano? Duas viagens aí, bem tranquilo. Nada que a gente já não esteja acostumado a fazer, não, tá? E aqui tá, rapaziada, ó. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos meter marcha aqui. Hoje é... Hoje é sexta-feira, 13. O nosso... Amanhã é sabadão. Amanhã nós já estamos na pista de novo aí, rapaziada. Vou ver se eu consigo gravar amanhã também aí. No caso, eu vou conseguir colocar esse vídeo somente no sábado. E do sábado, eu acho que eu vou conseguir colocar no domingo. Então, vamos ver como que vai fazer aí. Deixa eu só ver que horas são aqui certinho, rapaz. Ó, 10 horas e 11 minutos. Então é isso, rapaziada. Fiquem todos na paz aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.